Bom dia, bom dia coleguinhas, como vai legal, chegamos a quinta-feira, dia de alegria, dia de agradecer, vamos lá, primeiro antes de qualquer coisa agradecer a Deus, obrigada Senhor por mais um dia, abençoa Senhor a minha família, protege todas as pessoas, abençoa Senhor o mundo para que tenha a cura deste mal, obrigada Senhor pelas vacinas que estão chegando e que chegue a todos, obrigada Senhor, gratidão sempre, amém? Amém, hoje nós estamos na quinta-feira, dia, dia 10, 10 de junho, isso mesmo, 10 de junho de 2021, chegamos ao décimo dia de junho, Tia, falta 20 dias para a gente ficar de férias? Isso mesmo, lembrando, façam as tarefas para que tudo dê certo, não esqueça deste pequeno detalhe, principalmente você que está somente de forma remota, somente de forma online, que não está vindo para a escola, nem um dia, nem no outro, porque os que estão vindo, a tia está vindo na tarefa, está corrigindo, agora vocês tenham cuidado para não acumular, porque se acumular realmente vai ficar muito difícil. Essa semana nós estamos trabalhando que projeto? Projeto? Projeto do homem, também, projeto da água, também, projeto do animal, também, nós estamos trabalhando o meio ambiente, será que o meio ambiente é tão importante assim que precisamos trabalhar ele e ter um dia dele? Sim, porque se cuidarmos do meio ambiente, nós teremos qualidade de vida, como diz a passagem bíblica, né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. João 1, 3 Deus é o ser mais maravilhoso que existe, criou tudo de bom para nós. Então, temos que dar valor e cuidar, cuidar, cuidado é essencial, zelo, carinho. E a frase, né, de todos os dias, quando o homem aprender a respeitar até o menor ser da criação, seja animal ou vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a amar seus semelhantes. Ou seja, se eu cuido da planta, se eu cuido do animal, se eu cuido do meu amigo, do meu irmão, da minha mãe, do meu pai, eu estou cuidando de Deus, por quê? Porque Deus fez a gente a sua imagem e semelhança e nos deu tudo de bom para nós cuidarmos. Agora, o cuidado é essencial, não é o cuidado de eu cuidar só quando eu quiser, não, até porque são seres vivos. Todos, planta, animal, todos são seres vivos, todos necessitam daquele alimento, daquela água para que possa crescer bonita e saudável. Certo? Na sua casa tem plantinha? Você pode dar de beber água a ela de semana em semana? Não, tem que ter cuidado. Você só bebe água de semana em semana? Não. Então, todos os dias a gente tem que ter o cuidado, conversar com a planta. Conversar com a planta, eu estou nem ficando doida, mas as plantas gostam de conversar. Às vezes você está tão triste, né, vem seu animalzinho, cachorro, o gatinho, o papagaio, sei lá o quê. Ele anima. Por quê? Porque muitas vezes eles entendem, claro que não vão entender como ser humano, mas entendem o que você está passando, o que você está sentindo. Então, se não tiver ninguém para conversar, conversa com um animalzinho, conversa com uma planta, que isso também faz muito bem para nós. Você não está ficando doido, não. Você está colocando para fora o que é importante. Nós temos algumas coisas que são essenciais no meio ambiente. Gente, água, sol, árvore, terra, um vai juntando no outro, né, a terra, o sol, a árvore, animais, o ar, que não pode estar poluído para nós, e os seres humanos, que tanto podem destruir como podem cuidar do planeta Terra. Se a gente tiver algum problema, alguma coisinha acontecer, quem vai sofrer somos nós. Por quê? Porque a natureza só devolve aquilo que a gente faz com ela. Então, cuidado, cuidado sempre. Vamos lá? Para continuar neste clima de meio ambiente, nós iremos pegar o nosso livro de ética. Nosso livro de ética. Pegou o nosso livrinho de ética. Pronto. Nós iremos para a página. Nós já fizemos. Presta atenção, viu? A tia está aqui, sem ver a minha cabeça aqui, mas a tia está olhando aqui o livro. Presta atenção. Da unidade 2, nós já fizemos até a página 28. Presta atenção. Até a página 28. Hoje nós vamos começar a Amazônia e seus encantos. A Amazônia e seus encantos. Podemos? A Amazônia, ou floresta amazônica, é a maior floresta tropical do mundo. E estende-se por nove países. Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Suriname, Guiana, Guiana, França e Brasil. O Brasil é onde está a maior parte. Ela é rica em água. Seu principal rio é o Amazonas. Com afluentes importantes, como o Rio Negro, Tapajós e Madeira. A riqueza da flora amazônica é muito vasta. Muito ampla. Só para termos uma ideia do solo brasileiro, temos 170 mil espécies de vegetais. Enquanto a Amazônia possui 3.650.000 quilômetros de florestas contínuas. É algo magnífico saber da grandiosidade do verde que se espalha na América do Sul. E principalmente em nosso país, não é? Por isso dizemos que a Amazônia contribui de modo significativo para a produção de oxigênio no planeta Terra. Ou seja, o planeta Terra, essa Amazônia, como diz, é o pulmão do mundo. Então a gente não pode deixar destruir, não pode deixar desmatar, não pode deixar acabar. E a fauna? A flora é o quê? São as plantas e a fauna são os animais. Confere? Confere? Sim. E a fauna? Há uma variedade imensa. Há uma explicação científica de que muitos animais refugiaram-se nesta floresta diante das grandes secas depois do período de glaciação. Grande parte da fauna amazônica é composta de animais que habitam em árvores. Entre as aves estão os tucanos, papagaios e pica-paus. Entre os mamíferos, a mocega, o macaque e roedores. A diversidade das espécies é uma realidade ainda desconhecida nas mais altas árvores da floresta. A copa das árvores da floresta amazônica armazena uma variedade imensa de animais invertebrados. Eles são importantíssimos na preservação da biodiversidade. Claro, já estudamos o quanto a natureza vive em equilíbrio como uma corrente. Existem atualmente melhores de órgãos no Brasil e no mundo preocupados com a preservação da natureza. Mas, falta de consciência ecológica implica na ausência de cuidados que todos deveriam ter com essa riqueza natural. Vamos à luta. Sejam defensores da Amazônia. O que a gente muitas vezes vê no jornal é o desmatamento, são as queimadas. Isso, gente, faz um mal terrível, não só pra nós que estamos no Brasil, mas pra todo mundo. Porque a árvore ajuda o mundo a respirar melhor. Se o mundo respira, nós não estamos no mundo. Então, nós precisamos desse ar mais puro. Olha a música do Roberto Carlos e do Erasmo Carlos. Olha que coisa forte, né? Já aqui já está dizendo que é tanto amor perdido no mundo. Por quê? Porque a Amazônia está sendo devastada, o sangue verde está sendo derramado, o solo está manchado e a selva está ferida. Por quê? Quem manda é a lei do machado. Ou seja, só o lucro. A avalanche de destino numa ambição desmedida. A tia agora vai ler, não vai mais cantar não, pode vocês se apaixonarem, não vai dar certo. A avalanche de desatinos numa ambição desmedida. Absurdo contra os destinos de tantas fontes de vida. Quanta falta de juízo, tolices fatais. Quem desmata, mata, não sabe o que faz. Como dormir e sonhar quando há fumaça no ar, arde nos olhos de quem pode ver. Terríveis sinais de alerta, desperta para a selva viver. Amazônia, insônia do mundo. Amazônia, insônia do mundo. Tia insônia quando a pessoa não consegue dormir. E a floresta amazônica causa toda essa preocupação no mundo. Todos os gigantes tombados deram suas folhas ao vento. Folhas são bilhetes deixados aos homens do nosso tempo. Quantos anjos queridos, guerreiros de fato, de morte feridos, caídos no mato. Como dormir e sonhar quando há fumaça no ar, arde nos olhos de quem pode ver. Realmente quando tem muita fumaça, arde nos olhos. Quem tem problema respiratório ainda é pior. Terríveis sinais de alerta, desperta para a selva viver. Amazônia, insônia do mundo. Então não podemos esquecer isso, que a Amazônia é a insônia do mundo. Por quê? Porque é a maior floresta tropical e que deve ser preservada. Dois. Escreva C para a frase correta e E para a frase errada. A, a Amazônia ou floresta amazônica é a menor floresta tropical do mundo. Errado, né? Muito bem, porque em vez de ser o nome menor, deveria ter maior, né? Então o Ezinho de errado. Na floresta tropical, a Amazônia que é rica em água. Very good. C, a Amazônia possui cerca de 3.650.000 quilômetros de florestas contínuas. Correto? Há uma variedade imensa na fauna. Correto? Então a única que é para estar com a letrinha E é a A da segunda questão. A da segunda é para estar com o Ezinho de errado e o restante com o Czinho de certo. Podemos prosseguir? Vamos lá. 3. Observe no mapa e localize o estado em que se encontra a maior parte da Amazônia e pinte o de verde. Olha que coisa difícil. Achar esse cantinho aqui e pintar de verde. Vem aqui, ó. Só esse pedacinho de verde, porque é onde está concentrado mais. 4. A Amazônia contribui de modo significativo para a produção de oxigênio do planeta Terra. O que você acha que o governo brasileiro está fazendo para preservá-la? O governo brasileiro, no geral, está fazendo alguma coisa? Sim, não. E você vai explicar o porquê. Tem até tentado, né? Mas, muitas vezes, os homens acham outro caminho para que esse caminho do mal seja feito, né? Que é derrubar as árvores, porque eles pensam muito no lucro. Então, para você. Você acha que o governo brasileiro está fazendo para preservá-la? Sim, você vai dizer o que ele está fazendo e não você vai dizer o porquê que ele não está fazendo. 5. A Amazônia é uma região natural da América do Norte, América Central, América do Sul. Muito bem, América do Sul, porque a maior parte está aqui. Então, letrinha A, América do Sul. Seu principal rio chama-se Capibaribe, Amazonas ou Tietê? Errar essa daí, viu? Dê pra você. Amazonas, muito bem. C. Grande parte da Amazônia é coberta por? Floresta tropical, floresta da Várzea ou Caatinga? Floresta tropical, muito bem. Então, da letra A, a última bolinha. Na letra B, a do meio. E na letra C, a primeira bolinha. Linda, né? Eu sou apaixonada por mato, onde lembra o interior, onde lembra uma vida melhor. Lembra uma vida de respirar melhor. Predadores da Amazônia. O tamanho da Amazônia dificulta a sua vigilância. Os caçadores e os compradores gananciosos, olha aí, gananciosos, não tem nenhuma ética. Seja desmatando, caçando, pescando ou causando queimados desordenadamente para facilitar a rota para o tráfico de drogas. Não importa. Nesses casos, não há ética. Portanto, não há respeito, nem solidariedade, nem diálogo e por isso mesmo não há justiça. Tem até o desenho aí, a figura de um homem com uma arma querendo matar e alguma coisa. A consciência de cidadania planetária não existe. Os seres humanos destroem essa beleza chamada Amazônia sem o menor cuidado ou consciência de que o planeta inteiro sofre consequências a cada mato destruído e a cada espécie morna. É por isso que o ser humano torna-se o maior predador entre os seres vivos, pela agressão à natureza, pensando no dinheiro e ignorando completamente os direitos universais da vida. Você sabe o que é um predador? Predador é um ser que destrói outro ser ou um animal que se alimenta de outro. Essa palavra geralmente exprime a intenção de agressividade misturada à destruição. Na natureza existem os chamados predadores naturais. O homem não é um predador natural. Por quê? Predadores naturais são aqueles seres que sobrevivem se alimentando de outros. Isso todos nós sabemos. Afinal, é assim que a natureza equilibra a sua espécie. Pois o animal só mata o outro para se alimentar ou para defender sua família, seu território. Há muito e muito, muito tempo, a Amazônia vem sendo vítima de predadores não naturais. Isto é, aos poucos os seres vivos que nela vivem estão morrendo, sendo extintos, ameaçados de extinção. Olha aí, os índios, né? Os índios sofrem muita violência, não sofrem? Os índios realmente, além de tudo, a natureza ainda é o habitat dele. E eles sofrem muito. Existem pessoas que sempre respeitaram a natureza e hoje sofrem pela violência contra a Amazônia. Leia o texto abaixo e depois comente sobre suas impressões com seus colegas. Os povos indígenas sempre respeitam a natureza. Com certeza. Por quê? Porque é de lá que eles tiram praticamente tudo o que eles precisam. O mato não pode acabar. Por isso, não cortamos pau à toa. Nós só cortamos pau precisando fazer casa, precisando fazer fogo, precisando fazer canoa, precisando fazer pinguela, precisando fazer arco. Só quando é preciso. Nós também não matamos os bichos à toa. Só matamos a caça para comer, matamos os peixes para comer e só matamos as aves para comer. Eles não pegam a arma deles e dizem, vamos ali atirar no passarinho, pei, 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 matar. Não. Só quando precisa, para se alimentar. Os índios são grandes defensores da natureza. Eles são, assim, seres tia, mas tem aqueles que se contrabandam, contrabandeiam para o lado errado. Existe, mas a maioria dos índios é para defender a natureza. Baseando-se no texto, responda as questões abaixo. Os indígenas... Deixa eu pegar aqui o livro. Os indígenas cortam a madeira, caçam e matam os animais, mas mesmo assim são defensores da natureza. Por quê? Porque eles matam para sobreviver. Vê. Por quê? Segunda questão, letra A. Página 32. Porque eles matam e caçam para sobreviver. Vê. Eles não matam sem necessidade. Eles matam quando eles querem se alimentar, até porque eles não podem morrer de fome, né? Você vê, escreveram aí? Xuxu, beleza? Letra C. Olha, letra C. Letra B. Procure no dicionário o significado da palavra pinguela. Xiu. Pinguela. Pinguela, minha mãe chamou a Coca-Cola. Me pega esse pinguela e o pinguela da porta. Mas aqui é pinguela, não é pinguela. O que significa pinguela? Pequeno pau. Pequeno pau. Coacilho. Do qual. Se arma, laço. Para pegar as aves. Acho que não ficou feio. Laço. Para pegar as aves. Isso é uma pinguela. É um pau com auxílio do qual se arma o laço para pegar as aves. Pinguela. Não é pinguelo. Pinguela. A letra C é muito interessante a pergunta, né? Porque mesmo eles matando, mesmo eles pegando para a própria sobrevivência, eles têm essa preocupação de que isso não pode acabar. Porque se acabar, como é que eles vão comer? Vão morrer de fome? Posso apagar? Espera, deixa eu tô copiando. Deixa eu copiar aí, amiguinho. Para se eu puder apagar. Posso? Tem certeza? Se eu tô terminando aqui, laço. Pô, termine aí. Façam as tarefas, os livros da unidade 12. Tia, português e matemática vai ser dado nota por onde? Estou dando nota pelo livro e pelo caderno de reforço. Nota do segundo, unidade 2 de ética vai ser a sua nota parcial e bimestral. Então, tem que estar toda feita a unidade 2. Presta atenção, presta atenção. Oficina. Também, quando a tia pediu toda a unidade 2, tem que estar pronta. Mas aquela parte lá de trás de oficina, né? Que é onde foi o trabalho de produção textual lá. Dos gêneros literários. Tudo vocês têm que estar atentos, gente. Tudo vocês têm que fazer. Não é o pai e a mãe que tem que estar direto, menino, olha... Não, vocês que têm que saber o que tem que ser feito. Porque todos os dias... Aliás, toda a vida no dia anterior, a tia coloca o que é que vai ter na aula do dia seguinte. Então, faça, organize, preste atenção. Não deixe acumular tarefa. Terceira. Ou, letra C. Para os indígenas, a mata não pode acabar. Por quê? Por que a mata não pode acabar? Porque é de lá onde eles tiram o necessário para sobreviver. Porque é dela que eles tiram o necessário para sobreviver. É dela que eles tiram o necessário para sobreviver. Ou seja, dessa natureza poderosa que eles tiram todo o seu alimento. Para poder construir casas, para construir o bar, para construir tudo. Agora sim, terceiro, né? Sabendo que muitas vezes não há ética na ação do ser humano com relação à Amazônia, que outros sentimentos também deixam de existir. vão destruir a Amazônia, qual é o sentimento que deixa de existir? Não vão existir mais. Vamos lá. Amor, justiça, incompreensão, solidariedade e desrespeito. Se eu estou fazendo o que não deve, não estou tendo ética, o que é que eu vou deixar de ter? Vou deixar de ter amor, marco X, justiça, marco X e solidariedade. Amor, justiça, solidariedade. Esses três devem estar marcados o X. Pronto? Marcaram o X nas três? Quarta. Continue a frase fazendo a correspondência correta. Predador é quem constrói prédios. Predador é quem controla o tráfico de animais. Predador é quem destrói outro ser. Então, liga o nome predador para a terceira bolinha. Quem destrói o outro ser. Baseando-se na resposta acima, responda as perguntas abaixo. Acima, abaixo, acima, abaixo. A. A Amazônia está sendo vítima de predadores não naturais? Vocês acham que a Amazônia está sendo vítima desses predadores não naturais? Sim, né? Por quê? Porque os caçadores e compradores só pensam em dinheiro. Sim. Pois, pois. Sim. Pois, pois os caçadores e os compradores só pensam em dinheiro. Em dinheiro, em dinheiro, em dinheiro, ou seja, em lucrar. Posso apagar? A resposta da letra B tem muita influência da letra A, né? Porque o ser humano é considerado o maior predador entre os seres vivos. Pela agressão. Pela agressão, sem o menor cuidado ou consciência. Agressão a quem? A natureza. Pela agressão. Pela agressão, sem o menor cuidado ou consciência. Se precisar, se precisar se pegar da natureza, se precisar pegar da natureza, que pegue, que nós precisamos dela mesmo. Mas, se precisar, nós vamos tirar o pouco, não vamos tirar o tudo ou muito, não. Pela agressão, sem o menor cuidado ou consciência. E tudo isso vai afetar o planeta inteiro. O planeta inteiro vai sofrer. A consciência da cidadania planetária é rara. Por isso, o ser humano age muitas vezes de maneira irresponsável. Causando um grande mal a ele mesmo. Por que é difícil controlar a ação do ser humano contra a Amazônia? Por que é tão difícil fazer isso? Será que é porque a Amazônia é muito grande? Ela é muito vasta, muito extensa? Ou é porque o homem sempre dá um jeitinho? De burlar as leis, né? Achar outro caminho. Por que que isso acontece? Aí você vai escrever com suas palavras o que você acha. Eu acredito que seja porque ela é muito extensa e o homem sempre acha outro caminho. Mas aí você vai e escreve qual é a sua opinião aí, viu? Então, a nossa tarefa de hoje foi toda sobre a natureza, que nós estamos trabalhando no meio ambiente, certo? Nós estamos trabalhando com consciência, porque o que nós fizermos hoje vai nos ajudar no futuro. Só que pra esse ajudado nós também temos que contribuir, né? Porque senão daqui a alguns anos não vai ter mais nada pra nós. Nem pra nós, nem para os nossos descendentes futuros. Então, o cuidado, o zelo, o amor e o carinho é essencial. E a gente falou da questão da Amazônia porque a Amazônia é o pulmão do mundo. A Amazônia é onde exige muitos cuidados, porque se ficar ruim pra nós, vai ficar ruim para o planeta inteiro. E não é isso que a gente quer. Até porque nós somos conscientes bastante que nós podemos fazer a diferença e uma grande diferença, né? Não é pequenininha, não. É uma grande diferença. Enorme, certo? Beijos. Bye bye. Até a próxima. Fique com Deus. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. Já já a Tia Cíntia vem com a sua aula pra que possa continuar o projeto do meu ambiente. Ok? Beijos. Tchau, tchau. Olá, meus amores. Bom dia. E aí, como estão as coisas na casinha de vocês? Estão obedecendo as regras do distanciamento? Utilizando máscara? Higienizando bem as mãos? Ficando em casa? Nada de passeios antes da hora, hein? A gente precisa obedecer direitinho, tá bom? Tia, estamos falando sobre o meio ambiente. Esse é o nosso projeto da semana. E o que é o meio ambiente, Tia Cíntia? O meio ambiente são todos os lugares em que nós estamos, que nós vivemos e até mesmo aqueles que nós não conhecemos ainda. É tudo relacionado aos seres vivos, aos ambientes, às aves, os peixes, os mamíferos, os seres humanos, o solo, a água e toda essa interação entre eles. Vocês já observaram que quando acontece uma coisa ruim no nosso planeta, o que acontece com as pessoas que vivem nele? Elas ficam bem saudáveis ou que acontece um desequilíbrio? Pois é, acontece um desequilíbrio. Por que, Tia? Porque o meio ambiente depende de toda essa interação dos seres vivos e também dos seres não vivos. Seres não vivos, Tia? Sim, dos objetos, a área é viva? Não, mas faz parte do meio ambiente, nesse sentido que a Tia quer falar pra vocês, certo? Então, o meio ambiente, ele necessita da interação de todos eles, de uma comunhão perfeita em todos eles, pra que tudo dê certo e tudo caminhe corretamente, certo? Tia, e hoje, o que nós vamos falar, o que nós vamos fazer das nossas atividades? Já aqui o nosso livrinho, na parte do segundo bimestre, já está toda ok. Espero que o seu também esteja, hein? Pra quando a Tia pegar, realizar as correções e observar o bom trabalho que você está fazendo. Pega o seu caderninho, vamos lá? Pega o seu caderninho, caderninho de geografia, faça um cabeçalho bem bonito. Nós vamos recordar um pouquinho das camadas. Vamos começar com a atmosfera, vamos lá? Tia, o que a senhora está escrevendo na lousa hoje, é pra copiar? Sim! Capricha, hein? Aí, o é Tia Cintia, o é Tia Rosa. E a data de hoje é 10. 10 de junho de 2021. 10. 10. Geografia. Revisão. Revisão. Tia, o que a gente vai copiar nessa revisão? A senhora vai escrever todos os tópicos? Não! Então, nós iremos apenas escrever as palavras-chave, certo? Pra você relembrar, pra você estudar mais um pouquinho, ter o hábito da leitura. Muito bem! Qual foi a primeira camada que nós estudamos? Lá na página 22. Tia, foi a atmosfera. Muito bem! Então, você coloca aqui, ó. Número 1. Atmosfera. Dois pontos. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai lá no seu livro, na página 22, e vai olhar. O que é a atmosfera? Ah, eu achei, Tia! É uma camada de gases, vapor de água e partículas de poeira inodora, sem cor e insípida, que envolve e acompanha a Terra em todos os seus movimentos devido à força da gravidade. Tia, eu posso dizer que é a camada de gases, vapor de água e partículas que envolve a Terra? Podemos sim! Vamos lá! É a camada formada, é a camada de gases, vírgula, vapor de água e partículas, partículas, que fazem o que, gente? Que envolvem a Terra. Que envolvem a Terra. Tia, o que mais a gente pode falar sobre a atmosfera? A gente pode lembrar que a atmosfera é formada por cinco camadas. E aí, quais são? Troposfera, Estratosfera, Mesosfera, Termosfera ou Ionosfera, E a Exosfera, E a Exosfera, Então, na dor, nós podemos colocar cinco camadas da atmosfera. E aí, você escreve o nome delas. Troposfera, Vírgula, Estratosfera, Mesosfera, Termosfera ou Ionosfera, Ionosfera ou Ionosfera, E a Exosfera. Ponto. Tia, o que mais? Aí, vai acompanhando com o seu livrinho. Lá na página 22, Está falando sobre o que? Na 23, perdão. Sobre o efeito estufa. Efeito estufa. Tia, e o que é mesmo? O efeito estufa é um fenômeno natural que permite a manutenção da temperatura para a vida das espécies. Muito bem. Tia, como é esse efeito? É aquele efeito que permite que o calor e o frio fiquem na terra de forma correta. Nem ficar quente ao extremo e nem ficar frio demais. Certo? É um fenômeno natural é um fenômeno natural do planeta Terra que faz o que? Que permite a manutenção da temperatura. Isso. Pronto. Ok? Ah, tia, gostei. Tia, mas a gente lembra que com relação ao efeito estufa se tiver muitos gases poluentes nem o calor consegue subir para o friozinho descer e nem o friozinho consegue subir para o calor descer porque fica aquela camada de gases poluentes que impedem, né, gente? Da temperatura voltar ao seu equilíbrio normal. Por isso, precisamos preservar o meio ambiente, hein? Vamos lá. Continuando. Tia, agora a gente pode passar para hidrosfera. Sim. A hidrosfera você vai pular lá para a página 26. E aí a gente continua. Hidrosfera. E aí o que é a hidrosfera, gente? Na página 26. É a camada formada por água em quais estados? Nos três estados, tia Cíntia. Sólido, líquido e gasoso. Lembrando que ela recobre três quartos da superfície terrestre. Por isso, nosso planeta é chamado de planeta azul. Então, é a camada formada por água nos estados sólido, líquido e gasoso. Tia, quando é que eu encontro a água no estado sólido aqui no nosso planeta? Nas calotas polares, no polo norte e no polo sul, nas duas extremidades do planeta Terra. Tia, e no estado líquido? Toda água corrente, né? Nos mares, nos lagos, nas lagoas, nas cachoeiras, nas nascentes, nos lençóis freáticos. climáticos. Tia e a água no formato de vapor. São as nuvens. Vamos lá. Continuando. depois você vai lá na 27. Ah, tia, na 27 está mostrando onde a gente pode encontrar água. Isso que a senhora acabou de falar. Muito bem. Uma coisa bastante importante que o nosso livro retrata é a quantidade de água contida no nosso corpo que chega a 74%. Exatamente. Tia, na página 28 está falando das bacias hidrográficas. O que são elas, tia, as bacias hidrográficas? Eu não sei. O que é que elas fazem? Elas drenam toda a água doce para locais determinados e direcionados para que essa água possa ser aproveitada. E aí elas têm um rio principal e os seus afluentes. Então, número 5 aqui vamos colocar bacias hidrográficas. São áreas áreas de drenagem de água para um curso de água. Como assim, tia? Eles drenam as águas que vêm das nascentes para um rio corrente para que essa água possa ser aproveitada. Sim! Tia Rio Brasil, tem poucos ou muitos rios. Nosso país é riquíssimo na hidrografia. Na página 29 está recordando para a gente as partes do rio. Sim! Vamos lá! E o rio tem a nascente o que mais? A cachoeira o que mais? A fluente tem as margens margens. Tia, por que são margens? Porque pode ser o lado direito e o lado esquerdo. Margens. Nós temos o leito e a foz. Porque a foz, tia, é o lugar onde o rio deságua. Sim! na página 30 está falando para a gente sobre os tipos e classificações dos rios. Os rios podem ser de planície ou de planalto. Planície. ou planalto. E ele pode ser também rio intermitente ou perene. Tia, posso chamar de temporário? Pode. Tia, explica, por favor. O rio de planície, como o próprio nome já diz, é aquele riozinho, plano, que é apropriado para navegação, para os transportes de mercadoria. A gente vê muito isso no Amazonas, né, gente? No Manaus? Sim! Eles transportam muito as coisas através de barcos, canoas, sim! E o rio de planalto, Tia Cintia? O próprio nome já diz, planalto, é aquele rio que tem as cachoeiras, que serve muito para o ecoturismo e também para as usinas hidrelétricas, combinado? Tia, o que é o rio perene? O rio perene é aquele que nunca seca, ele sempre tem água, nem que seja um pouquinho. Já o rio temporário é aquele que só aparece no período da chuva. Quando chega a estiagem, ele vai embora junto com a chuva, tá? E aí nós temos também falando sobre o ciclo da água. Ah, Tia, essa do ciclo da água é super fácil. Eu já sei o que é. Choveu, aí a água está aqui embaixo, né? O que acontece? O sol aquece aquela água, ela evapora, sobe, fica lá no céu no formato de nuvens, se condensa e ó, desce mais uma vez no formato de chuva. E essa chuva que desceu, tanto pode encher os rios, lagos e as lagôs, como também pode abastecer os lençóis freáticos, que são aquela parte que fica embaixo do chão, tá? E aí agora você vai lá para a página 35, vamos falar da próxima camada, que é a litosfera. Tia, e o que é mesmo em a litosfera? é a camada sólida da terra, ela é formada pela crosta e também pela camada externa do manto. É a camada sólida da terra. É vírgula, não tem vírgula, é só formada, formada pela crosta e a parte externa do manto. Isso. tia, então quer dizer que essa parte da litosfera, ela retrata falando sobre as rochas? Sim. Quais são mesmo os tipos de rochas, gente? Rochas magmáticas, sedimentares e rochas metamórficas. Ai, minha mãozinha, tia, já está cansada. Calma, a gente já está na terceira camada. está mais perto do que longe. Para a gente recordar o conteúdo e memorizar o nosso aprendizado. Então, vamos lá. Rochas. Rochas. Como é que elas podem ser? Magmáticas. sedimentares e metamórficas. E metamórficas. rochas. Tia, falando lá sobre as rochas, ele tem falando da divisão da crosta terrestre, que ela se divide em duas partes, que é a parte continental e a parte oceânica. Também é muito bom lembrar. Divisão da crosta. Continental e oceânica. lembrando que essa aqui é toda a parte que fica exposta, que a gente consegue viver, que a gente consegue plantar, construir as nossas casas, as edificações. E a parte oceânica é a parte que fica embaixo do mar. Muito bem. Ai, Tia, esse aqui é tranquilo, né? Agora você vai lá para a página 38. Vamos lembrar um pouquinho da biosfera. E a biosfera é a camada que? É a camada da terra onde estão quem? Onde estão os seres vivos? Isso! Ah, Tia, então quer dizer que a biosfera ela pode ser denominada mais rica, Tia, de todas elas? Pode sim, porque a biosfera ela contém todas as outras. Porque a gente sabe que existe vida na terra, existe vida na água e existe vida no ar. E tudo isso está envolvido na biosfera. Muito bem. Vamos lá. Falando da biosfera, a gente precisa lembrar que já que a Tia falou que tem bichos, coisas vivas na terra, na água e no ar, então isso significa que cada ser tem o seu próprio habitat. Exatamente, palavra mágica, né? Habitat. E aí, o que é o habitat, Tia, Cíntia? Hum? É o ambiente natural natural de cada ser. Vocês já viram um peixe conseguir sobreviver na terra? Não dá, né, gente? Vocês já viram um ser humano conseguir sobreviver debaixo da água? Também não dá, né? Por isso, cada um deles tem seu próprio habitat. Próximo, nós falamos também sobre o ecossistema. E o que que é o ecossistema, gente? É a interação e as relações entre os seres vivos e não vivos, quando todos eles se juntam e conseguem manter a harmonia. Relações entre os seres vivos e não vivos. Ah, Tia, quer dizer que o ecossistema consegue absorver tudo que acontece entre os seres vivos e não vivos? Exatamente. Tia, como é que a gente classifica? A gente classifica eles em fatores bióticos e fatores abióticos. Bióticos e abióticos. tia, o que que a gente relaciona os fatores bióticos? Tudo aquilo que tem vida e os fatores abióticos que não tem vida, como o solo, o vento, a água, o ar, tudo isso faz parte do ecossistema, mas não tem vida. Gostei. O que mais a gente pode retratar na biosfera? vai lá para a página 39. Na página 39 está falando dos hotspots. Oi, tia, que nome é esse? Hotspots. Os hotspots são pontos de preservação ambiental do mundo inteiro e aqui no nosso país nós temos dois, a Mata Atlântica e o Cerrado. Hotspots. Mata Atlântica. E o Cerrado. Tia, e aí a senhora está falando, está escrevendo só algumas palavras, só alguns destaques, é para a gente pesquisar e escrever mais coisa. O que é para a gente fazer? Seu caderninho, você vai copiar juntinho com a tia, tudo que a tia está copiando até agora. Não precisa acrescentar mais nada. O que a tia quer que você faça? Que depois você faça uma leitura de aprofundamento desse conhecimento, que você pesquise um pouquinho mais, tire suas dúvidas, aguça a sua curiosidade. Isso. tia, também, se ela falou sobre os hotspots, então também existem as reservas ambientais. Por que, tia, que precisa um lugar ser tombado como patrimônio para poder o ser humano não destruir? Exatamente. reservas ambientais. tia, nós temos alguma reserva ambiental? Sim, nós temos o nosso belíssimo arquipélago de Fernando de Noronha. É patrimônio mundial, viu? Se chama Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. Sim. tia, e se o ser humano consegue fazer tudo isso, né, tia? Ainda tem uma coisa muito errada que o ser humano faz que se chama biopirataria. 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 E o que é, tia Cintia, a biopirataria? O próprio nome já diz, né? São serviços piratas. Tia, quem eram os piratas? Aqueles que levavam as coisas que não eram deles, né, gente? Então, a biopirataria, o que ela leva, tia? O que não é dela? Vida. Contrabando de vida. Como, tia, que vai roubar a vida de uma pessoa? De uma pessoa pode até ser que não, mas ele consegue contrabandear os animais, as plantas, patrimônio cultural. Isso também é biopirataria. Então, proteja o meio ambiente, faça a sua parte. Combinado? E agora, pra casa, o que a tia quer que você faça com bastante capricho? Agora sim, vai precisar responder, hein? Que você pesquise reportagens sobre o meio ambiente. E essas reportagens precisam ter pontos positivos e também pontos negativos. Ah, tia, eu entendi. Então, quer dizer que eu preciso pesquisar reportagens que tenham falando coisas boas sobre o meio ambiente, reflorestamento, áreas de reserva ambiental, mas também a tia quer que você pesquise pontos negativos. Tia, e quando é que eu tenho que levar isso pra escola? Você tem que trazer pra escola amanhã, sexta-feira. Combinado? Certinho? Então, não esqueça. Entregar. A tia, eu coloco no grupo depois com mais mais organizado a data. Mas, de antemão, já fique sabendo que a sua tarefinha de casa é pesquisar reportagens sobre o meio ambiente que tenham pontos positivos e também pontos negativos. capricho na sua tarefa, beijo e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau,